Olá amigos do canal PR Elias Soares Oficial. Estou passando por aqui para apresentar a vocês uma super promoção de duas obras para lá de interessante. Se você gostar desse material, por gentileza, compartilhe nosso vídeo, comente, deixe o seu like, visite a nossa loja virtual, mas sabendo que nós podemos mandar esse material para você pelo correio, basta você ligar para 011-94901-6633 ou 946263000. Vamos lá. O primeiro livro que eu quero apresentar para vocês, que está numa super promoção, é este livro aqui, Jerusalém no Tempo de Jesus. Esse livro aqui nas livrarias evangélicas, eu posso até afirmar que no Brasil não tem disponível, ninguém tem essa obra disponível para entregar para você, mas nós temos. Joaquim Jeremias é um teólogo de fundamental importância no cristianismo e ele deixou esse grande legado, essa obra que vai trabalhar a questão de costumes, de cultura, da história, da sociedade, da política e eu quero mostrar alguma coisa que ele aborda aqui nessa obra. Aqui no índice geral, ele vai falar, por exemplo, a situação econômica da cidade de Jerusalém, as profissões, as profissões em Jerusalém e sua organização, profissões em geral. Ele vai falar também sobre o comércio, as generalidades, o comércio com países distantes, o que mais? O movimento de estrangeiros e ainda ele vai trabalhar a questão da situação social. Por exemplo, ricos e pobres, como é que estava essa categoria? A corte, a classe rica, o luxo, os representantes das classes ricas, a classe média, os pobres, os escravos, os diaristas, escravos e diaristas, a parte da população amparada por auxílio público, enfim, a alta e a baixa camada da sociedade, o clero, o sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes e o chefe dos levitas, a aristocracia sacerdotal e sacerdotes comuns, os levitas, cleros menores, o caráter hereditar do sacerdócio, a nobreza leiga, os escribas, fariseus, enfim, ele vai fazer uma abordagem sobre as profissões também, profissões desprezíveis, escravos e judeus, israelitas ilegítimos, os prosélitos, os escravos pagãos e libertos, os samaritanos, a situação social da mulher. Qual era a posição da mulher na sociedade? Você vai encontrar nessa obra aqui, que é do Joaquim Jeremias, são mais de 500 páginas, são 500, deixa eu ver precisamente, 514 páginas. Jerusalém no tempo de Jesus. Essa é uma obra que você vai encontrar aí por baixo, por quase 100 reais, 75 reais, só essa obra aqui. Mas nós temos ainda essa aqui do Larry Hurtado, veja aqui, olha, é um colosso, é até bem maior do que a do Joaquim Jeremias, né? Essa obra aqui, ela tem, deixa eu ver quantas páginas, 934 páginas. Ela vai tratar de temas fundamentais. Olha, Larry Hurtado, o Senhor Jesus Cristo, Devoção a Jesus no Cristianismo Primitivo. E olha só os pontos que ele estará abordando aqui. Eu quero apresentar para você o índice dos assuntos que ele aborda aqui nessa obra, que é muito importante. Olha só. Sumário. Forças e fatores, o Cristianismo Primitivo Paulino, Paulo e a sua identidade judaica. Paulo, o Convertido, a Missão Gentia, agora temas cristológicos, Jesus como Cristo, a filiação divina de Jesus, Jesus como Senhor, a pré-existência de Cristo, outros sim, a morte e ressurreição redentoras de Jesus, Jesus como exemplo, origens antigas, adoração, oração, invocação e corrupção de Jesus, batismo no nome de Jesus, a ceia do Senhor, os hinos, a profecia, o binitário. O que mais? Nós temos aqui ainda a devoção primitiva a Jesus. O que mais? A centralidade de Jesus, o mundo narrativo, o Filho do Homem, outros exemplos, o Eu Sou, o Messias, Filho de Deus, o Filho e o Pai, Jesus como a glória de Deus, Jesus como... e o nome de Deus, o nome de Jesus, enfim, Jesus e o Espírito, o Espírito e o Cristianismo joanino. Ele aborda aqui dezenas de temas. Ele vai trabalhar, inclusive, a nomina sacra, o didaquê, a oração, alguns apócrifos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. é uma obra, assim, fora de série. Estas duas obras, o Senhor Jesus Cristo, mais Jerusalém no tempo de Jesus, eu vou fazer uma mega promoção para você. Mais uma mega promoção. Você vai levar essas duas obras por apenas R$ 180,00. As duas, por apenas R$ 180,00. Mas é importante você ligar. 0, operadora 11, 9, 4901, 6633. 9, 4901, 6633. Ou você pode também estar ligando para 0, operadora 11, 9, 4, 6, 2, 6, 3, mil. Ligue, aproveite essa super promoção, baratinho. Aí você vai ter a taxa de correio para a gente mandar para a sua casa. Ou se você morar aqui em São Paulo, na capital, ou na Grande São Paulo, nós estamos aqui na Rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27. Rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27, no bairro da Liberdade. E aqui nós ficamos no nível da rua. Nós estamos aqui no primeiro piso, não é no solo, mas no subsolo, mas no primeiro piso, no nível da rua. Você entrou aqui, bem nos fundos, você vai então encontrar a livraria do pastor Elias. As duas obras por R$ 180,00. Elas farão uma grande diferença na sua vida. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.